Apesar de o setor de Conilon já haver certa quantidade de grão fora dos campos, os vendedores não estão comercializando a sua produção à espera de valores maiores. Essa estratégia está dando certo porque este mês de maio tem registrado ganhos diários para o valor da saca de 60 quilos do grão. Tomando como base o estado do Espírito Santo, o valor médio pago pela saca de 60 quilos nesta última terça-feira, 30 de maio, foi de R$ 421,34. Para a média do mês de maio, este valor dessa última segunda-feira, 30 de maio, já é o valor mais alto dos últimos 36 dias. No acumulado do mês de maio, café robusta ou Conilon no Espírito Santo já subiu mais de 7%. Um destaque internacional sobre a variedade robusta tem a ver com o Vietnã, que é o maior produtor desta variedade em todo o mundo. Por lá, as exportações vêm perdendo força nos últimos meses. De acordo com o próprio governo do país, os embarques de café robusta neste mês de maio devem alcançar um volume de 120 mil toneladas. Esse volume, se confirmado, vai ser um quarto menor em relação ao que o país exportou em maio de 2016. A situação que explica esse resultado é a seguinte, de que os embarques de robusta do Vietnã foram muito fortes no início do ano de 2017, que fez com que os estoques do país agora murchassem e os países compradores já ficassem abastecidos. A situação já havia sido alertada por pessoas envolvidas com o setor do país lá no início deste ano. O fato que agora está se confirmando, a expectativa era mesmo de que entre maio e junho os estoques de Conilon do país ficassem lá embaixo. De acordo com a previsão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os estoques menores do grão lá no Vietnã devem mesmo rasar fundo nesta próxima temporada. Veja quanto deve cair os estoques finais de passagem. Cair 64% na comparação com a safra 15-16. De acordo com o órgão, o Vietnã deve chegar ao fim da safra 16-17 de café, com apenas 1.380.000 sacas estocadas.